A gente só olha os defeitos do ser humano, precisamos aprender a olhar o lado bom. E hoje que estamos aí, chegando a esse momento especial da Páscoa, que a Páscoa significa ressurreição, vida, onde Cristo deu a vida por nós, cheio de pecado, mas Ele deu a vida por nós, que a gente possa refletir e aprender a valorizar mais o ser humano, seguir o exemplo de Cristo, que deu a sua própria vida por nós. Então, que cada companheiro, que cada ouvinte possa pensar em que Cristo nos torne melhor, e que Ele esteja consolando aquela família e outras que nesse momento também estão perdendo suas famílias, porque aquela música que fez o maior sucesso, estamos toda a porta do trem bala, e precisamos aprender a desfrutar cada momento e lembrar que aqui nós somos eternos. E que a lição de Cristo na Páscoa, que não fique só nos olhos de Páscoa, no peixe, no vinho, mas que principalmente a gente olha pessoas, porque nós olhamos muito coisas, e esquecemos as pessoas, e que nesta casa, e que aonde essa voz está chegando, que a gente passe a refletir de forma diferente, vamos amar mais as pessoas, me ajude também para que eu possa amar, que não é fácil amar aquele que a gente não gosta, aquele que nos afronta, que muitas vezes diz algo que nos agrada, mas com a graça de Deus, olhando para o exemplo dEle, nada é impossível.